Este homem se chamava Gilbert, ele estava sentado no tribunal, ele foi condenado a 18 meses de prisão por fraude em cheques, ele é então jogado na prisão pelo juiz, no entanto, após 6 meses, ele escapou da prisão e cruzou a fronteira canadense. Durante sua fuga, ele tentou encontrar trabalho para poder sobreviver em uma terra estrangeira, com capital imprudente, ele tenta se candidatar a um emprego como vendedor de sorvete que por acaso tem uma vaga, mas ele precisa preencher um formulário e anexar uma carteira de identidade, percebeu que não tinha carteira de identidade, ao mesmo tempo, ele viu um mendigo que estava no final da estrada, não muito longe de sua posição atual, ele se aproximou do mendigo, ele então comprou a carteira de identidade que o mendigo tinha, por fim, Gilbert conseguiu uma carteira de identidade por 22 dólares, tinha o nome de Robert, ele então deu o cartão de visita ao vendedor de sorvete e preencheu vários formulários, a partir de então, Gilbert era conhecido como Robert, à noite, ele foi a uma igreja que oferecia quartos para turistas, depois de bater várias vezes na porta, finalmente a porta foi aberta por uma mulher chamada André, ela permitiu que ele passasse a noite lá, no dia seguinte, ele começou a vender sorvete, com grande entusiasmo vendeu o sorvete, a renda que ele obtém com a venda de sorvete é bastante alta, porém, a deusa fortuna não está do lado dele, pois a sorveteria onde ele trabalha faliu, fazendo com que ele perca o emprego, depois de ficar oficialmente desempregado, ele foi a um bar para se refrescar, o bar é propriedade de um gangster e agiota chamado Tommy, Tommy atualmente também é alvo da polícia, no entanto, como a polícia não tinha provas suficientes, a polícia teve um pouco de dificuldade em prendê-lo, quando Gilbert estava prestes a sair do bar, ele se deparou com um motório policial, o nome do policial era Snides, ele está no bar para espionar Tommy, que sempre foi seu alvo, voltando do bar para casa, ele viu que André havia fechado a porta da igreja e não permitia que ele entrasse, porque já passava das 23 horas, no entanto, ele não pretendia entrar na igreja de lá mais, em vez disso, convidou André para um encontro, oito meses depois, Gilbert foi morar com André, quando ele voltou para casa, de repente não viu André, sem querer, ele leu um jornal que noticiava os esforços do governo americano para persegui-lo, ele estava um pouco preocupado com isso, então falaria sobre isso com André, enquanto André estava no banheiro, seu rosto parecia preocupado e feliz depois de ver os resultados do teste em sua mão que mostravam que ela estava grávida, à noite, André queria contar as boas notícias, no entanto, ela foi forçada a recuar depois de ouvir que seu marido planejava sair da cidade por alguns dias, ele disse que estava a negócios, com o coração pesado, ela permitiu, quando Gilbert chegou a Vancouver, descobriu-se que sua partida foi apenas para enganar a polícia que o perseguia, além de procurar trabalho enquanto ele estava lá, ele entrou e saiu do prédio várias vezes para se candidatar a empregos, no entanto, ninguém o aceitou, no meio do desespero, viu um carro que estava tirando dinheiro do banco, a partir daí, o início de suas más intenções começou a florescer, especialmente depois que ele ligou para André e recebeu a notícia de que sua esposa estava grávida, sem pensar muito, Gilbert entrou no banco e observou toda a sala, desde a localização do CFTV, seguranças etc, então ele entrou em uma loja, ele pegou algumas roupas emprestadas sob o pretexto de que era um ator que faria um teste para um filme, ele também disse que, após o término do evento, ele o devolveria, depois de pegar as roupas, descobriu-se que Gilbert não fez o teste, em vez disso, ele voltou ao banco e se disfarçou de segurança, ele foi até o gerente do banco e perguntou detalhadamente sobre a segurança do banco e verificou a sala do servidor CCTV, depois de obter informações suficientes, ele ligou para vários funcionários disfarçando a voz, ele também dispensou vários seguranças que estavam de plantão, além disso, ele também participou de um treinamento sobre como fazer capa de silicone e como usá-la, lá Gilbert roubou um nariz de silicone, para encurtar a história, o momento esperado chegou, ele havia se disfarçado dessa maneira, determinado, ele cometeu seu primeiro assalto ao banco Royal State, ele foi direto para a mesa do caixa chamado Jessica, ele entregou um pedaço de papel que dizia, não grite, ele exigiu que Jessica entregasse todo o dinheiro da gaveta, ele também parecia estar apontando uma arma que estava atrás do bolso do casaco, com medo, Jessica entregou todo o dinheiro que estava na gaveta da mesa, mas o problema é que Gilbert não carregava um bolso para guardar o dinheiro que roubou, como ele continuou a ameaçá-la, Jessica colocou na bolsinha que ela tinha, quando Jessica colocou o dinheiro, o disfarce de Gilbert quase foi destruído devido ao nariz de silicone levemente descascado que ele usava, ele correu para colocá-lo de volta, depois de terminar o ato, ele devolveu as roupas que havia emprestado e foi ao banheiro se trocar, lá, ele desmontou o dinheiro do roubo e colocou em uma mala, ele então correu para o aeroporto, ao chegar ao aeroporto, ele se deparou com um novo problema, porque ele tem que passar por uma máquina de raio-x e o dinheiro em sua mala será lido pelos funcionários do aeroporto, portanto, ele imediatamente colocou parte do dinheiro em sua cueca e voltou para a área de inspeção, mas, inesperadamente, todos os voos domésticos não eram verificados por raio-x na bagagem, depois de chegar ao terminal de desembarque, Andrea estava esperando por ele, eles então se dirigiram para a nova casa que havia sido comprada por Gilbert anteriormente, ele mentiu novamente para sua esposa sobre seu trabalho até agora, ele afirma administrar os negócios da família para poder escolher uma nova casa para eles morarem após o casamento, em um local diferente, a polícia está interrogando vítimas de roubo, de repente, um detetive chamado Hoffman se aproximou dele, Hoffman disse que houve um roubo do gangster Tony, Seeds confronta o comandante da polícia por permissão para prender Tony, no entanto, os comandantes não podem financiar as operações que realizam, com o coração pesado, eles partiram em uma missão para pegar Tony, por outro lado, Gilbert precisava de um capital substancial para realizar roubos ainda maiores, ele então vai até a casa de Tony para convencê-lo, Gilbert apontou para um banco do outro lado da rua, ele vai roubar aquele banco em 3 minutos, se ele pudesse fazer isso, ele pegaria um empréstimo de 10 mil dólares e pagaria com juros de 30% por 5 meses, sem esperar muito, dirigiu-se ao banco em questão, ele entrou no banheiro portátil, momentos depois, ele se disfarçou de pedreiro e entrou no banco, Tony continuou olhando para o relógio, um dos membros começou a duvidar de Gilbert, finalmente, ele voltou pela porta dos fundos com algum dinheiro, embora ele estivesse 12 segundos atrasado, Tony ainda o tolerou e o impressionou com a habilidade de Gilbert, sua ação de roubo está ficando mais louca, ele roubou vários bancos da mesma forma, disfarçando-se dessa maneira e dando um pedaço de papel que lhe ameaça em vários idiomas, ao realizar suas ações, ele sempre pega aviões domésticos para se deslocar de uma cidade a outra, a partir daí, Gilbert ficou mais conhecido como bandido voador, até então, ele havia roubado 36 bancos, os resultados de seu roubo ele usou para comprar carros e outros itens de luxo, e parte do restante do produto de seu roubo, ele guardou em um cofre, além disso, também teve a oportunidade de ingressar no aeroclube dos ricos, quando ele pagou sua dívida com Tony, de repente ele recebeu uma oferta para cometer um roubo ainda mais louco, ou seja, roubar uma joalheria, por outro lado, a operação de Snides havia sido aprovada por seu comandante, eles vão obter um fluxo de fundos para a operação de captura do líder gangster mais perigoso do Canadá, Tony, Snides chamou essa operação de projeto café, se a operação de prisão for bem sucedida, todos os membros receberão uma promoção, Snides e o restante de sua equipe ficam de olho nos movimentos de Tony e em qualquer outra pessoa que tenha negócios com Tony, dois de seus braços direitos foram os primeiros alvos que eles pegariam primeiro, ou seja, Bishop e Dave, da mesma forma com Gilbert que entrou em vigilância policial, mas a polícia ainda não tem informações sobre quem Gilbert realmente é, por outro lado, Gilbert foi surpreendido por Andrea que estava na sala, parece a pilha de dinheiro de Gilbert espalhada na cama, ela perguntou de onde vinha tanto dinheiro, aqui ele está dizendo a verdade se conseguiu todo o dinheiro roubando o banco, no entanto, Andrea pediu a Gilbert para provar isso, se ele apenas roubasse um banco sem machucar ninguém, de modo que pela manhã, ele novamente roubou um banco e foi testemunhado por sua esposa, lá, Andrea ficou fascinada com as habilidades de Gilbert para roubar, mas ela parece preocupada com a condição de Gilbert, alguns momentos depois, ele voltou para encontrá-la e trazer o saque, quando eles estavam em casa, ela pediu que ele prometesse várias coisas, inclusive não ser pego, e algum dia, Gilbert terá que se aposentar de seu emprego, por outro lado, ao redor do bar de Tony, Snidges pode ser visto à distância, um momento depois, Gilbert chegou lá para encontrar Tony, Hoffman suspeitou da placa do carro, porque o carro estava registrado no nome de Andrea, embora nenhum dos detetives conhecesse Gilbert, enquanto isso no bar, Tony e Gilbert estão novamente planejando roubar uma joalheria, Tony ordena que Bishop acompanhe Gilbert quando ele roubar mais tarde, pouco depois de Gilbert ir ao banheiro, Snidges imediatamente o seguiu até lá, ele também avisou Tony que, mais cedo ou mais tarde, um mandado de prisão seria emitido para ele, enquanto esperava que Gilbert saísse do cubículo do banheiro, Snidges lavou as mãos, Snidges desconfiava de Gilbert, porque ele ainda tinha vestígios de cola de silicone no rosto e isso convenceu ainda mais de que as duas pessoas que eles tinham visto antes eram a mesma pessoa, eles então ligaram para todas as lojas de fantasias que estocavam os disfarces, naquela noite, enquanto Snidges descansava, de repente ele recebeu uma ligação de emergência da delegacia, a polícia pegou um bêbado dirigindo um carro, acontece que o homem é Dave, o braço direito de Tony, Dave contou tudo, quem é o homem misterioso, foi Gilbert quem mudou sua identidade para Robert, e já conhecido como bandido voador, ele também disse que Gilbert cometeria um roubo ainda maior, pelas informações que obteve, Snidges se dirigiu imediatamente para o local do roubo, ele estava ficando cada vez mais animado para investigar o caso, desde interrogar o lojista que forneceu roupas usadas que Gilbert havia emprestado, até relatar à polícia local que haveria um roubo na cidade em um futuro próximo, ele pediu ajuda para colocar vários policiais para fiscalizar todos os bancos da cidade, enquanto isso, por outro lado, Gilbert e Bishop realizarão a ação e agora se disfarçaram de técnicos de câmera, ele não percebeu que do lado de fora do prédio vários policiais estavam perseguindo seus movimentos, Gilbert pediu ao lojista que colocasse todas as joias em uma sacola, Bishop vigiava a porta, e lá ele viu Snidges indo em direção à loja, então Gilbert e Bishop imediatamente se salvaram da perseguição policial, no entanto, a faca do bispo permanece lá, e isso foi usado como prova pela polícia, a polícia continuou a persegui-los, felizmente os uniformes que eles usavam também eram usados por várias outras pessoas, o que deixou a polícia bastante confusa, Snidges não foi menos astuto, ele disparou o alarme de incêndio, de modo que todos os visitantes do shopping entraram em pânico, ele ordenou que seus homens perseguissem os dois caras que não correram e isso mesmo, Snidges olhou para a posição de Gilbert e Bishop, ele imediatamente os perseguiu, Gilbert continuou correndo em direção à saída na retaguarda, Snidges os perdeu também, assim que estivesse seguro, Gilbert ligou para Andrea para se apressar e fazer as malas, pois eles partiriam de lá em breve, e Bishop estaria de volta ao bar de Tommy, quando ele chegou em casa, viu que Andrea estava com a ruptura da bolsa, ele imediatamente levou sua esposa para o hospital, momentos depois, seu filho nasceu em segurança, por outro lado, a casa de Gilbert foi revistada pela polícia, no entanto, a condição da casa é desabitada, sem o conhecimento da polícia, Gilbert havia se refugiado em algum lugar, com a ajuda de Tommy, ele pode ter uma casa novamente, a polícia investigou a posse de uma arma de fogo que foi deixada na joalheria, atualmente, Gilbert se sente bastante seguro em sua nova casa, pois ninguém sabe onde ele mora, para encurtar a história, Gilbert passava dia após dia criando seu filho, e Andrea está grávida do segundo filho, de repente, Tommy veio vê-lo, eles conversam no terraço da casa, pergunte sobre as novidades um do outro, Tommy também perguntou sobre os próximos planos de Gilbert, ele convence Gilbert a fazê-lo voltar a roubar, no entanto, Gilbert passará sua velhice com sua família, depois que Tommy saiu de lá, Gilbert imediatamente percebeu que suas economias estavam diminuindo no cofre, isso o levou a planejar o roubo novamente, por último, no entanto, Andrea desaprovou o plano, no dia seguinte, enquanto Andrea ainda estava dormindo, sem a menor dúvida, ele deixou Andrea e seu filho, ele também escreveu uma carta para Andrea, a carta estava inscrita com o local onde ele estava atualmente, depois que Andrea acordou, ela não percebeu que o marido havia saído de casa, ela então ouviu o telefone tocar muitas vezes, ela pegou o telefone e viu que era de Snides perguntando onde estava seu marido, Andrea disse que Gilbert não estava em casa, em seguida, ligaram para todos os aeroportos, um por, mas sem sucesso, então, acidentalmente, Snides leu um anúncio em um jornal se uma das companhias aéreas domésticas tivesse escapado de seu relógio, sua equipe então correu para a cidade de destino da rota de voo da companhia aérea, em um lugar diferente, em um quarto de hotel, Gilbert foi visto preparando seu plano, no entanto, de repente, ele recebeu uma ligação de Andrea, ele mentiu novamente sobre seus planos, ele apenas pediu a ela para buscá-lo no aeroporto às 17 horas, para encurtar a história, ele voltou a realizar a ação, bem como o roubo que havia feito antes, o que ele fez perfeitamente, depois que sua mala ficou cheia de dinheiro, ele saiu do banco, após trocar de roupa, ele fez uma ligação de emergência caso tivesse ocorrido um assalto ao banco, inesperadamente, várias pessoas usaram as mesmas roupas de Gilbert quando roubaram o banco, isso levou a prisão errada pela polícia, ele aproveitou essa condição para escapar, quando procurava um táxi, viu um policial interrogando uma vítima de prisão injusta, o homem disse que só recebeu roupas, Gilbert ficou confuso, porque nenhum táxi passou por ali, acontece que todos os táxis foram desviados para outra rua, em seguida, Gilbert avistou um carro à venda, sem pensar, ele comprou o carro e fugiu de lá, ao mesmo tempo, Snidze havia acabado de chegar ao local do roubo e mostrou a todos uma foto de Gilbert, um dos policiais disse que viu o homem da foto fugindo em um carro, finalmente, Gilbert chegou ao aeroporto, ele passou pelo detector de metais, no entanto, depois que ele entrou no avião, o aeroporto recebeu informações de que Gilbert estava na lista de procurados, o aeroporto entrou em contato com Snidze, Snidze inicialmente pediu para abortar o voo de Gilbert, mas Hoffman sugeriu deixá-lo ir e pegá-lo quando ele pousasse, ao concordar com a proposta, Snidze e Hoffman imediatamente voaram de helicóptero, após a chegada de Gilbert no aeroporto, André o buscou lá, mas, ao mesmo tempo, carros da polícia o cercaram, Gilbert foi preso bem na frente de sua esposa e filho, na delegacia, ele é interrogado por Snidze, André também foi convocada para falar com Gilbert, ela está desapontada com ele porque ele não disse a ela seu nome verdadeiro até agora, Tommy também veio vê-lo, Tommy também disse que disse a polícia onde Gilbert havia morado todo esse tempo, ele foi considerado culpado de cometer roubo com arma de fogo e foi condenado a 20 anos de prisão. E o fim do filme, pra você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando, assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais, obrigado e até a próxima!